Olá, amores! Vamos fazer nossa experiência que tem aqui no livro de vocês, na abaixo 237, onde nós vamos estar separando a tinta da água. Então, o que é que a gente vai precisar? Nós vamos precisar aqui de uma bacia. Eu peguei essa aqui maiorzinha, mais alta, tá? Pra ficar melhor, pra gente tá colocando um copo no funil, pra não tá ficando muito em cima do funil, o filme plástico que a gente vai estar colocando. A gente vai precisar de um copo, aí tá falando um copo plástico transparente. Mas se você não tiver um copo plástico, se você tiver um copo de vírus, não tem problema, pode ser também. Você vai precisar também de um funil, tá? Pra essa experiência do funil. Tinta guache, qualquer cor que você tiver, tinta guache. um litro de água, certo? Massinha de moldelar, qualquer uma que você tiver também, pode estar usando. E filme plástico, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar a sua massinha, tá? Vai abrir. E você vai pegar uma, pra você tá fazendo aqui, moldando ela, colocando no fundo do copo, tá? Você vai colocar no fundo do copo. E vai fixar na sua bacinha, tá? Lá no fundo da sua bacinha. Então, você coloca o copo, deixa eu tirar aqui do meio pra você ver. Você vai colocar aqui no fundo do copo, tá bom? Ó, não se mexe, tá vendo? Deixa eu tentar aqui assim. Não mexeu. Não saiu do canto. Então, você fixa bem, tá certo? Segundo, você vai pegar aqui a tinta guache com a água, tá? Você vai misturar um pouco dessa tinta. Ai, deixa eu ver se é... Ai! Você vai misturar um pouquinho dessa tinta guache. Deixa eu ver... Não entra. Minha tá bem fofinha, mas já vai colocar aqui, tá? Deixa eu colocar aqui. Bora, amor. Desce, 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 desce. Pronto. Você vai colocar um pouquinho dela. E você vai misturar com a água, certo? Você quer misturar. Prontinho, prontinho, prontinho. Feito isso. Você vai colocar ao redor do copo, tá? Ao redor desse copo que tá aqui. Você não vai colocar no copo, você vai colocar ao redor. Então, você vai despejar essa água aqui, tá? Cuidado pra não cair dentro do copo. Misturou. Ficou ainda limpo, mas tá bom. É o que dá pra gente fazer. Aí você vai pegar o seu funil, colocar no copo, certo? E o filme plástico. Deixa eu colocar aqui pra me posicionar melhor. E o filme plástico, você vai pegar ele e vai colocar... Cadê, cadê, cadê? Ai, gente, cadê o filme plástico aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Tá muito grugadinho. Ai, Jesus, cadê? Minha mão tá lisa por conta do hidratante? Ai, gente, eu tenho que achar isso, né? Só um... Ai, só um momentinho. Uma hora depois... Depois de quase meia hora, gente, eu encontrei a pontinha aqui. Então, você vai fazer o quê? Você vai co... Cobrir. Vai colocar aqui. Na sua... Pacia. Tá? Então, pra ir ajudar o papai, pra ir ajudar a mamãe, pra ir ajudar quem tá aí na sua casa, pra você tá colocando esse filme plástico. Ok? Coloca aqui, ó. Você vai colocar em volta aqui do... Do pó. Tá bom? Deixa eu colocar desse lado. Vou colocar desse outro agora, pra gente verar bem direitinho, pra não tá entrando... Ó. Coloca. Vou colocar aqui bem direitinho. Cuidado com a água, tá, gente? Pra ela não virar e não cair dentro do coco. Isso aqui, que não vai cair, não. Laça tudo bem direitinho aqui, deixa ele bem lacradinho. Tá? Você vai pegar... Você vai pegar... Essa é a massinha. Vou pegar assim. Eu vou pegar logo aqui. É só agulhar. Então, você vai juntar aqui a massinha, vai fazer uma bolinha, pra você poder colocar ela aqui assim, ó. Pra ela... Tá? Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Vocês vão estar colocando assim, tá? Aqui em cima. Como se fosse um funil em cima do outro funil. Tá bom? Então, é isso aqui que vocês vão estar fazendo. E vocês vão estar colocando essa... Essa bacia com essa água, esse líquido e o funil em um local, tá? Onde vai estar pegando o sol, pra você deixar de repouso ali durante o dia, tá? Então, é importante que vocês façam pela manhã, assim que terminar a aula, pra você tentar agitar, fazer logo. Porque quando for a noite, mais ou menos, você já tá vendo aí mais ou menos o que que tá acontecendo. Que vai pegar o calor durante o dia, o sol e você vai ver aí a transformação na sua experiência, certo? E em seguida, aí quando você começar a ver aí o que tá acontecendo, você vai pegar aqui seu livro, na página 238. Ó, tá vendo o jeito que tá aqui a ilustração vai ficar? A água com o copo, o funil e o peso aqui sobre o funil. Porque vai começar aqui a suar esse plástico e a água vai descendo e vai vindo para o funil. Aí você vai ver o que vai acontecer com sua experiência, tá bom? E em seguida você vai fazer aqui a sua atividade, beleza? Espero por vocês com essa experiência aí e manda o like.